O Botafogo já planeja como será a temporada de 2022, onde o destaque será a volta séria do Campeonato Brasileiro. O técnico Enderson Moreira e o executivo Eduardo Freiland estarão no próximo ano como engrenagens do projeto. E o primeiro reforço do clube carioca pode estar pintando. O zagueiro Dedé, que foi um dos melhores defensores do futebol brasileiro há alguns anos e que vem de longo tempo parado por lesão deverá vestir a camisa do glorioso caso seja aprovado em exames médicos. Segundo o repórter Tiago Franklin, o contrato deverá ser de produtividade. Aos 33 anos de idade, é possível que o defensor faça um contrato até o final do Campeonato Carioca. A depender de seu rendimento e das suas condições clínicas e físicas, o vínculo poderá ou não ser estendido para o restante da temporada. A última vez que Dedé entrou em campo em uma partida oficial foi em 19 de outubro de 2019, com a camisa do Cruzeiro. O Botafogo já planeja como será a temporada de 2022, onde o destaque será a volta séria do Campeonato Brasileiro. O técnico Enderson Moreira e o executivo Eduardo Freiland estarão no próximo ano como engrenagens do projeto. E o primeiro reforço do clube carioca pode estar pintando. O zagueiro Dedé, que foi um dos melhores defensores do futebol brasileiro há alguns anos e que vem de longo tempo parado por lesão deverá vestir a camisa do glorioso caso seja aprovado em exames médicos. Segundo o repórter Tiago Franklin, o contrato deverá ser de produtividade. Aos 33 anos de idade, é possível que o defensor faça um contrato até o final do Campeonato Carioca. A depender de seu rendimento e das suas condições clínicas e físicas, o vínculo poderá ou não ser estendido para o restante da temporada. A última vez que Dedé entrou em campo em uma partida oficial foi em 19 de outubro de 2019, com a camisa do Cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto